Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Enfim, estou conseguindo fazer esse vídeo que muitas de vocês estão esperando, que é onde eu vou responder algumas perguntinhas mais recorrentes desta minha quinta gestação. Na verdade, eu já quero começar o vídeo falando que é a sexta gestação, mas por que eu falo quinta? Para não ficar confundindo a cabeça das pessoas. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que depois do Eric, Eric é o meu filho mais velho, que tem 10 anos, eu tive uma perda gestacional com 12 semanas. Então, eu sou mamãe de um anjinho, né? Então, tive essa perda gestacional, aí depois veio Elisa, que tem 6 anos, Estela, que tem 3 anos, Eliel, que tem um ano e meio, e agora o outro baby, que a gente ainda não sabe se é menina, se é menino. E eu vou continuar dizendo a quinta gestação para não ficar, né? Fazendo mais bagunça ainda na cabeça das pessoas e evitar muitos mimimis por aí. Mas, sim, existe um anjinho na história também. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui, olha, algumas perguntas, eu anotei, né? Foram todas perguntas que vocês, principalmente a galerinha lá do Instagram, me mandou na caixinha de perguntas. Assim, eu nunca vi uma caixinha bombar tanto na minha vida. E muitas perguntas repetidas. Então, eu selecionei aqui algumas e vou estar respondendo para vocês, né? Para tirar logo as dúvidas de maneira geral. Vamos lá. A primeira, gente, eu achei até engraçada. Ela perguntou assim, é verdade? Você está grávida ou é uma publicidade? Gente, como assim? Eu não fiz nenhuma publi ainda, né? Nessa nova fase. Eu não ganhei nem seguidores, porque eu tenho mais dinheiro com publicidade. Não é assim que funciona, né? As pessoas acham que por a gente estar na internet, tudo é market, tudo é publicidade. E não é bem assim que funciona, tá? E, sim, eu até poderia ter feito uma publicidade sobre o anúncio, né? Com alguma empresa. Mas, como eu não estava numa vibe animada, algo que eu estava planejando, esperando, eu não quis fazer. Tanto que eu também não fiz brincadeira, né? Com outras influenciadoras de quem é a grávida, nem nada disso. Eu só cheguei e anunciei, porque eu já estava passando, há mais de um mês, passando mal e estava muito sumida do Instagram. Então, eu tinha que falar logo, porque eu continuo passando mal e continuo sumida. Mas, pelo menos, agora as pessoas sabem o motivo, né? Então, é verdade. E não foi nenhuma jogada de marketing ou publicidade, tá? Segundo, em algum momento você teve medo dos julgamentos de todos? Eu confesso que assim que confirmou a gestação através do exame de sangue, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar para as pessoas? O que que essas pessoas vão reagir? Porque a gente sabe que na internet nem todo mundo gosta de você, nem todo mundo está torcendo lá por você, né? E te acompanha porque quer ver você feliz. Pelo contrário, existem muitas pessoas sanguessugas, pessoas ruins, com energia bem pesada, que ficam lá só esperando um deslize ou algo para comentar que não seja positivo. Eu já sabia que isso iria acontecer. Por isso que eu não quis contar logo, né? Tem muitas outras mamães que também, influenciadoras que estão grávidas e algumas elas contam logo de início. Eu descobri com duas semanas e eu fui contar só depois de oito semanas. Então, eu guardei, né, esse segredo por muito tempo, porque não era algo que eu queria compartilhar, porque eu já sabia que ia ter sim muitos julgamentos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tranquila, porque nenhuma delas paga as minhas contas, nenhuma delas me ajuda com nada, nenhuma delas, é... eu dependo, né, de nenhuma delas para me ajudar a arrumar alguma coisa aqui de casa, a arrumar alguma coisa das crianças, enfim, nada disso. Então, são julgamentos de pessoas que não fazem diferença nenhuma na minha vida. Além de não me ajudarem em nada, também não agregam positivamente, né, na minha vida na internet. Então, o que que eu fiz, gente? Depois que eu anunciei o Rios da gestação, teve muitos comentários negativos, todos que eu vi. Eu bloqueei a pessoa, porque se ela perde, né, esse tempo para vir falar algo que não é positivo num momento, né, que já não é tão fácil de lidar, então sinal que ela realmente não faz diferença nenhuma na minha vida, não está lá torcendo por mim para nada. Então, ela realmente não precisa me acompanhar nessa nova fase. Então, eu bloqueei. Graças a Deus a gente ainda consegue, né, filtrar quem a gente quer que continue nos acompanhando. E quando a gente bloqueia uma pessoa, tem a opção também de bloquear todos os perfis que essa pessoa fizer. Então, se ela tentar fazer um fake, né, pelo celular dela e me ver, é... procurar meu perfil, ela também não vai conseguir. Então, eu vou continuar fazendo isso, bloqueando todas as pessoas que eu ver que vi falar alguma coisa que não é agradável. Ai, Loli, mas você é uma pessoa pública, você tem que saber lidar com as opiniões e com as críticas. Eu sei lidar, tá? Inclusive, se quando eu vejo que é algo que ela comentou realmente que não é algo muito prejudicial, eu nem apago os comentários e não bloqueio. Mas quando eu vejo que é realmente algo que não vai acrescentar nada na vida de ninguém, que a pessoa está ali só despejando ódio, eu vou bloquear sim, porque o Instagram é como se fosse a minha casa. E não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Eu posso fazer esse filtro e eu vou fazer. Eu quero cada vez uma comunidade de mães, mulheres que se apoiam, que buscam o melhor de si no dia a dia, que querem formação de maternidade, que querem informação de empreendedorismo, de transformação de vida. E essas pessoas não estão nessa mesma vibe, então vão ficar pra trás sim. Vamos começar a entrar nas perguntas mais esperadas por vocês. Você está solteira? Sim. O meu processo de separação iniciou em dezembro. E nesse mês de junho, que realmente saiu os papéis, né? Demora bastante, porque vai pra juiz, porque tem partilha, né? Porque tem as crianças, então tem que ver guarda, guarda compartilhada e tudo mais. Horários, então é algo muito específico e demora um pouquinho mesmo, né? Se o casal não tem filhos, é muito mais rápido de desenrolar. Então demorou, saiu esse mês, mas ainda está em finalização. Não tem como mudar nada. Agora é só assinar e levar pro juiz, pra realmente finalizar. Mas já está, tipo, nas etapas finais. Então, na verdade, eu estou divorciada, né? Essa é a palavra. E, próxima pergunta. Aí começam já as especulações das pessoas, né? Eu não falei nada de um novo relacionamento, de nada que eu tinha voltado ou não com o meu ex-marido. E olha a pergunta. Será que vai ser difícil pras outras crianças um pai diferente? Que recaída, viu? Parabéns. O genitor é o mesmo dos outros? Você voltou com o seu esposo? Acho que você deveria compartilhar, já que mostra tudo de vocês. Vamos lá. Vamos aos poucos. As pessoas têm manias de tirar conclusões, né? Ou de interpretar coisas de acordo com a visão delas. E isso também é bem prejudicial na internet. Então a gente tem que trabalhar com a verdade. A verdade é que será que vai ser difícil para as outras crianças um pai diferente? Não vai ser difícil até porque o pai não é diferente, gente. É o mesmo pai, tá? Todos os meus filhos são filhos de um mesmo pai. Então eu nunca vivi essa experiência. Não serei eu que vou contar para vocês se vai ser difícil ou não. Apesar de que hoje em dia isso é muito mais comum do que se imagina, né? É casais que se separam e formam outras uniões e tem outros filhos. Então eu creio que depende muito da maturidade das pessoas, né? Dos casais, dos novos casais que estão se formando e do jeito que eles vão conduzir isso. Então, mas esse não é o meu caso, gente. Então respondendo, é o pai das crianças. E não foi uma recaída. Já respondendo a outra pergunta. Que recaída, viu? Parabéns. Foi um acontecimento. Como eu vou dizer isso para vocês, né? Como a gente tinha já um relacionamento muito bom de convivência mesmo, né? A gente apenas viveu um momento que não foi numa recaída. Não foi nada assim, ai meu Deus, quero voltar, não sei o quê, saudade. Não, gente. Foi um acontecimento assim... Muito cotidiano, vamos dizer assim. Nada de uau e planejado e desejado, muito desejado. Não, foi um acontecimento. Ai meu Deus. E esse acontecimento gerou um CPF. Quem nunca, né? Eu entrei para estatísticas de... Daquela... Um único momento que gera um CPF. E foi isso. Então, eu não voltei. Respondendo a última pergunta. Eu não voltei com o meu esposo. A gente continua separado. Agora tem o bebê. E vai ser registrado, óbvio, tudo normal. Com o pai, a mãe. Só que vamos seguir separados, gente. Esse é o planejamento daqui pra frente. Porque é o que funciona melhor pra mim, pras crianças, pra todo mundo. Tá? Vamos pra próxima pergunta. Deu de primeira o positivo? Não. O que que aconteceu? Eu comecei a me sentir mal. Aí eu passei muito mal. Num trajeto de carro que eu tive que fazer. Um enjoo muito forte. Eu falei, gente, isso não tá normal. Será que eu comi alguma coisa que não me fez bem? Mas foi um enjoo forte que eu não sou acostumada a sentir. Só quando eu tô grávida. Eu falei, não é possível um negócio desse. Mas não tava em tempo da misturação. Tá atrasada ainda. Então, pra mim, tava normal. Mas aí eu continuei passando mal, né? E resolvi fazer um teste. Eu comecei a passar mal numa sexta. Fiz o teste do domingo. Deu negativo. No outro domingo, fiz outro teste. Deu negativo. No outro domingo. Ou foi numa sexta. Eu fiz outro teste. E deu positivo. Aí eu fiz um exame de sangue pra confirmar. E deu positivo. Então, assim, foram vários testes até que desse positivo. Porque eu desconfiei muito cedo, né? E aquele hormônio que relata, que confirma a gravidez. Ainda não estava em uma quantidade suficiente presente no sangue. Pra que fosse detectado num exame simples daqueles testes de farmácia. Então, por isso que só depois do terceiro. Quando deu positivo, que aí eu fiz o de sangue. E também confirmei que tava tudo certo. Como foi a sensação em descobrir que estava grávida novamente? Eu confesso que eu não fiquei assim, surpresa, desesperada, triste, chorando, nada. E a minha reação foi... Tipo assim, falei, ah, não é possível. Pronto, por isso. Eu fiquei tranquila. Porque eu descobri o porquê que eu tava passando mal. Senão eu ia ter que continuar investigando outras coisas. E só a única coisa que veio na minha cabeça é... Nunca mais eu vou dormir. Tô cansada. Tô cansada. Só isso. No mais, eu fiquei meio que em choque, sabe? Anestesiada. Não cheguei a chorar, nem nada do tipo. Ficar desesperada. Não. Eu falei, ah, pronto. Vou passar tudo de novo. Essa foi a minha reação, gente. Deixa eu ver. A próxima pergunta. Você está com quantos meses? Eu fiz uma reação esses dias. Só que a moça não me deu o papel, né? Aí ela ficou de entregar na minha próxima consulta. Que é quando eu vou confirmar tudo certinho. Mas pelo que a gente já tá acompanhando... Eu já tô com nove. Vou fazer dez semanas. Aí eu quero saber que dia que eu faço semanas pra gente poder acompanhar, né? Eu acho que na gestação do Eliel eu fazia semana todo domingo. Então todo domingo eu fazia um videozinho acompanhando a gestação. E eu pretendo fazer novamente. Mas eu preciso saber em qual dia eu faço completas semanas pra gente poder estar acompanhando também. Próxima pergunta. Como foi a reação das crianças? E a reação da sua mãe? Eu filmei a reação das crianças. Ai, eles souberam uns dois dias antes de eu anunciar pra todo mundo. Lá no Instagram. E... Depois vocês vão ver. Foi engraçado. Eu falei que a gente tava indo gravar um vídeo de um trabalho. Aí levei a caixinha. Inclusive é o vídeo, né? Que a gente tava indo gravar. Era o vídeo da revelação lá pro Instagram. Aí sentei com eles. E na hora que eles abriram eles tiveram a reação. E tava tudo sendo filmado. Só que na hora de eu publicar esse vídeo no Insta pra revelar a gestação. Eu não botei a reação deles, né? Porque não era esse o intuito do vídeo. Era só de revelar a gestação mesmo. A da reação depois eu vou postar também. Mas foi engraçado. E a da minha mãe? A da minha mãe foi uma das reações mais tranquilas. De todas as gestações até o momento, né? Porque, gente, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai chorar? Vai espernear? Vai surtar? Não vai adiantar de nada. Vamos ver. Décima pergunta. Você não é a favor da laqueadura? Em nenhum momento eu falei que eu era a favor ou não era a favor pra alguém já vir, né? E perguntar. Você não é a favor da laqueadura? Eu sou a favor de tudo que vai trazer mais saúde, conforto, comodidade pras mulheres. E a laqueadura, assim como cesárea, é sim uma opção muito boa, né? Que é necessária pras pessoas. Então, eu nunca tinha pensado em fazer laqueadura já respondendo nessa outra pergunta. Se os meus outros partos foram normais e foram cesáreas. Se foram todos quatro partos normais. Então, eu não sei como é que funciona esse processo de laqueadura para parto normal. Se é possível ou não. Se é só possível fazer através de uma cesárea. Mas, sim, eu quero fazer, tá? Porque, realmente, agora cheguei no meu limite. Não, já de idade, né? Já tô cansada. Já tenho mais de 30 anos. É totalmente diferente de quando você faz uma... Você gesta, né? Com 20 anos. Já estava acima do meu peso. Eu já tô cansada, sobrecarregada de outras funções do meu dia a dia. Então, não é algo que eu quero continuar, tá? Então, vamos finalizar por aqui. Vou, sim, programar essa laqueadura. Porque pretendo fechar a fábrica. Vamos lá. Faltam só mais três perguntinhas. O que você percebeu de diferente do seu corpo? O que fez com que você acreditasse no positivo antes? Na verdade, não teve mudança nenhuma, né? Quando a gente tá no começo da gestação, às vezes os seios ficam doloridos. Às vezes você sente uma cólicazinha, não sei o quê. Não tive nada. Só tive enjoo. Depois desse enjoo, eu comecei a ter um pouco mais de sono. E foram só esses dois sintomas. Outras alterações no corpo, eu não percebi. E, até agora, você teve algum sintoma diferente das outras gestações? Sintoma diferente, não. A única coisa que tá acontecendo muito nessa e não aconteceu nas outras é que eu estou passando muito mal. Mas, assim, é muito mal, gente. Eu não tô me aguentando. Até que hoje eu estou bem, graças a Deus. Estou até conseguindo gravar um vídeo pra vocês. Mas, geralmente, eu passo o dia todo jogada, né? Saio da cama, vou pro sofá, levo um colchão pra sala, fico lá deitada. Daí eu preciso levantar, faço o almoço, esquento alguma coisa, volto, deito. Então, assim, eu tenho passado muito mal nesse início. E nas outras, eu não passava mal assim. Então, essa é a única diferença que eu tenho sentido, né? E a última pergunta é se vai ter chá revelação. Chá revelação em si não vamos ter, tá? Convida pessoas, né? Um monte de convidados, faz uma festa, não vai ter nada disso. Vai ter uma revelação. Não sei como é que vai ser. Se vai ser através de fumaça, se vai ser através de cortando um bolo, se vai ser com tinta, se vai ser um ensaio. Enfim, não sei ainda. Eu vou procurar uma empresa que faz a tal da sexagem. Porque como eu estou de nove semanas, se eu for esperar pelo ultrassom, que é lá pras 16 semanas, vai demorar muito ainda. Então, eu já quero começar a organizar questões de espaço, né? Quartos e tudo mais, das crianças. Eu vou fazer, então, essa sexagem pela primeira vez. Não conheço nem empresa que faz isso. Vou procurar, vou fazer. Vou deixar com a minha mãe o resultado. E o que eu decidi, né? Se vai ser fumaça ou qualquer outra coisa, ela vai organizar. E no dia vai estar só a gente e as crianças. E eu vou filmar. Depois eu vou compartilhar com vocês. Vai ser lindo e especial. Só que vai ser algo só entre a minha família mesmo. Mas depois eu compartilho com vocês. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, aproveita pra se inscrever. Assim como na gestação do Eliel, eu fiz todo o diário da gestação aqui pelo canal. Eu vou continuar fazendo. Então, todos os meses vão ter vídeos aqui falando como é que tá sendo, mostrando rotina de médico, mostrando comprinhas, dicas, enxobal, tudo. Assim como eu fiz da outra vez, eu vou estar fazendo aqui. Porque fica documentado de uma maneira mais organizada. E salva, né? Então, sempre que eu quiser ver, novamente tá tudo aqui salvo, organizadinho. E é isso. Muito obrigada por assistirem até o final. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.